MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês Eu vou ler pra vocês, tá? No Rally Pig Me Play E se liga só galera, começando o nosso vídeo aí De Dead Island Survivor É isso mesmo, garoto espertinho Então vamos nessa aí, garoto Ó Vamos ver aqui o que acontece Novo jogo aí, galera Toque no zumbi para atacar automaticamente Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui Vamos ver Deixa eu ver Toque no zumbi, vamos ver Tá ferro, João Vamos nessa aqui, galera Ei, grandão, eu preciso de ajuda aqui Caraca, se fosse aquele gráfico assim ia ser maneiro, hein Jogo de zumbi, galera De aventura, hein, meu Vai, corre Dirize o dedo para executar o ataque especial Então vai Ia, rapaz, vai dar não Tá miséria Ajuda que o maluco tá doente Morre, morre Morre, diabo Morreu Obrigado pela ajuda Você sabe o que faz Você aguenta uma boa briga O que tá fazendo aqui Ele tava procurando os primeiros médicos Antes de encontrar esse pessoal Quando de repente O maior do zumbi nos atacou Cuidado, tem mais vindo Ó o bicho vindo, galera Eita miséria, hein Agora trollou Marreta Marreta o zumbi, pô Aê Eita, vem é mais, mano Vem é mais, mano Tá maluco O que que é isso, mano Deu um especial ali Marreta o bicho Marreta o bicho Marreta o capeta Caraca, o gráfico é da hora, hein, galera Finalmente, todos aqueles zumbis estão mortos Aliás, meu nome é Nossa Marchanda Pode me chamar de Sambé E tem a minha amiga Chamei Que está chegando com o nosso navio Vamos ficar aqui Até ela chegar Se vocês curtirem, galera Eu posso trazer série desse jogo, tá Se vocês curtirem, tá A gente pode fazer até zerar O jogo está gratuito, tá, galera O jogo está gratuito O jogo está totalmente aí Gratuito, galera Nova esperança Primeiros passos Vamos ver aqui Só que o jogo é um giga, tá, galera O jogo é um giga Porque vocês viram que é um jogo de zumbi de aventura, tá Aquele é o seu navio Ele é bonito Oi, meu nome é Chamei Ele não Ele não impressionava muito Mas espere para vir Alguns parafus novos Não demanda tinta Mesmo assim Precisamos proteger a área Ao redor da nossa nave Antes que a próxima Orda chegue Vamos construir Algumas defesas Conselhe seus esforços Nos caminhos vermelhos Eles conseguem seguir Esses caminhos Enquanto atacam Abra o menu De construção Então, quem é o jogo de zumbi de esforço? Hum Pronto, né O que é que vai acontecer com a Miss Danvers e o Dr. Krabbelznitch? Hum Vai maritar geral, mano Sai, capeta Deixa os caras virem pra cá, mano Eles conseguem destruir a torreta, será? Acho que não, né O gráfico é maneirão, hein, galera O gráfico é maneiro, hein, João Bom trabalho Eu venho lutando contra essas coisas A mesmo sem parar Você deve conhecer esse lugar Se eu consigo sobreviver tanto tempo Claro, é meu lar Eu vou te mostrar essa ele Vamos ver Vitória Não vou fazer o vídeo muito longo, não, tá, galera Pra não ficar muito longo o vídeo, tá Vídeo mais curto É mais fácil o pessoal assistir Vamos ver O que acontece Legal, você achou uma mala antiga Vamos abrir pra ver se tem algo útil dentro Sobrevites resgatados Toque para abrir Hum, ganha recursos, né Ganha um baguete aqui Cerca elétrica Caraca, tem uns bagulho aqui da hora Grana Legal, um queimador Tem uma horda fraca contra fogo na ilha Vamos cestar o nosso equipamento e derrotá-la Eu queria que eu estivesse jogando alguns jogos de vídeo ou algo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Competinho Fazer só esse negócio aqui, tá, galera E vamos encerrar o vídeo, tá Pra não ficar muito longo Eu montei mais um arqueólico Tei sobreviventes, né Eles estão seguros agora Caraca, dá cerca abaixo Os zubis morrem instantaneamente Mas cuidado pra não deixar muitos deles Chegar no portão e estaríamos perdidos Nós zubis são vinhos Vamos posicionar mais defesas Tem um queimador agora, vamos ver Já é, já é Action Vamos ver Não pode deixar os zubis entrar ali, né Se entrar trollou Vamos ver o que que faz o queimador, vamos ver Vamos ver Tá miséria Olha o fogo Eita, pega, tomei dano, hein Atira aí, meu filho Caraca Deixa os caras se matar, João Deixa os caras se matar aí Deixa o fogo aí, vamos ver Tá, João Ah tá, atira aí, meu filho Vitória Três caras restantes na cerca É, não pode deixar os caras chegar muito, né Me falaram que tem capítulos Não sei se é verdade isso aí, mano Falar que tem capítulos do negócio Tem que ir para a série para saber, né galera Porque o jogo é lançamento aí, né Até onde eu sei Se vocês curtirem, tá galera Eu faço mais vídeos desse jogo aqui, tá Cada vez que você completa o bagulho Você ganha as malas, né É mesmo, é Bom, então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou E aí E aí